Bom, todo o seu voltou e eu e o Caçulinha estamos mais do que contentes em receber esse bonitão que é meu amigo pessoal e soma mais de 40 anos de carreira, quase 30 discos gravados, né? Meu Deus do céu, o que eu vou dizer dele? Como amigo, como fã, eu sou suspeito, mas o cara é mega cantor, compositor, apresentador, ficou famoso, inclusive, por canções de protesto na época dos governos de exceção. Hoje, rock, folk, rock é com ele. Enfim, é talentosíssimo e um ser humano de primeira grandeza. Adoro esse menino. Silvio Brito! É carteira disso, daquilo que até já amarelou, minha certidão de nascimento e ainda por cima. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, pra viver, tem que pagar pra morrer. Tá tudo errado, tá tudo errado. Tá tudo errado, tá tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Mas há de melhorar Tá todo mundo louco, oba Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa Que que tem? Farofa 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 Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Rio, 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 Rio Pedacinho de cada sucesso, né? Você me devolve a juventude Ô Rony, que bom te ver Prazer Você é meu Olha, eu tava conversando ali com o pessoal da produção agora E falando dessa multiplicidade de coisas que envolvem você Você é um artista plural Você é compositor Você é cantor Você é apresentador Tem o seu próprio programa lá na Rede Vida Que eu assisto Ai que eu tive o prazer de recebê-lo Foi, foi, fui lá Eu, a Kika O Léo Foi todo mundo A Cris, nossa Então Dessas coisas todas O que você mais gosta? O que você então é o que mais gosta? O que você sente mais à vontade? Compondo, tocando, cantando Ou apresentando o programa? Eu acredito que é compondo e cantando Sabe? A minha carreira mesmo, Rony É cantor É de cantor e compositor Tudo que eu fiz na minha vida Até eu brinco assim Eu me tornei um artista repleto Não completo Por necessidade Porque tudo que aparecia Pra divulgar o cantor e o compositor Eu fazia Às vezes a situação tá meio difícil Me convidava pra produzir alguma coisa Eu ia lá e produzia Eu me convidava pra fazer um guarranjo Fazia Eu me convidava pra fazer um, assim Um, apresentar um programa Eu ia lá apresentar Porque tudo no sentido de promover o cantor e o compositor Que é o meu, acho que é o meu tesouro Mas você é tão desenvolvido Apresentando o programa de televisão também É, eu gosto Me dá muito prazer Mas você fica mais à vontade como cantor e compositor Mais à vontade como cantor e compositor Eu brinco assim Eu falo assim Quando a situação tava pra rio Eu virava peixe Quando a situação tava pra pedra Eu virava cabrito Quando era árvore Eu virava macaco Quando era mar Eu virava tubarão Então a gente ficava fazendo de tudo O que você tá fazendo aqui? Eu sou amigo dele E não sou eu Eu sou seu amigo Amigo dele Nossa, mas nós temos um bocado de história Conta uma só Uma Eu conheci o Cassulinho no Flávio Cavalcante Foi? Né, Cassulinho? Flávio Cavalcante falou assim Esse cara é louco Esse cara que vai cantar Um cara louco Você sabe que eu cheguei Eu tinha lançado disso pra todo mundo louco, né? E não tocava em rádio nenhum Ninguém queria tocar O único cara que tocava era o Elie Ribeiro E todo dia Eu falei Meu Deus do céu O Elie Ribeiro vai cansar de tocar essa música Não vai estourar E de repente o Bernardo Federovski, né? Sim, que era o maestro Ele falou assim, olha Eu vou botar você pra cantar no Flávio Cavalcante, né? Que era uma audiência incrível Mas só que ele vai quebrar teu disco Tudo bem? Eu falei, não, pode quebrar meu disco Pode fazer qualquer coisa Eu preciso divulgar, né? Aí eu entrei, né? Essa música foi feita num momento de depressão Eu tava com o saco cheio Com a erva da vida Com a erva de tudo Fiz essa música pra encher o saco de todo mundo É uma música sem graça Sem métrica Sem rima Sem ritmo Com muitos erros de português Ah, mas nem que nem nada com isso Porque a música é minha Eu faço dela o que eu quiser Eu fiz tudo pra não fazer um plágio Mas ela saiu muito parecida Com a música do Raul Seixas Ah, mas não tem nada não Porque ela não foi feita pra fazer sucesso Nem pra ser apresentada Em um programa de televisão Ah, eu até coloquei uma frase em inglês Pra valorizar a música I love you É uma dessas músicas chatas Enjoadas Sem graça Que a gente faz pra participar de festival Aí eu detonei tudo Acabei esse irmão Acabei esse irmão Acabei esse irmão Aí o Flávio falou assim Não, não vou quebrar esse disco não Porque terminou a música O auditor vê assim Ele aplaudiu muito Ele falou Olha, esse disco aqui veio pra eu quebrar Eu não vou quebrar não Vou deixar pros jurados E o Cossulinha Eu tava Eu tava O Alfredo Borba Sim, nossa Borba O jornalista Como é que chamava ele O Arle Pereira Arle Pereira Grande Arle Pereira Eram o Chaves Fernando Jorge Fernando Jorge Aquela turma toda Aí deram 10 pra mim Paulo Roberto Era o diretor Porque o Flávio também falou assim Eu achei genial isso aqui Essa letra é uma sátira danada É uma sátira em cima de outra sátira Exato Que o Raul tinha feito O Ouro de Tolo Em cima mais ou menos Do Sentado a Verbo do Carlinho Exatamente Verdade O que vocês prepararam pra gente? Tem uma coisa bonita que eu gravei com ele Ah, é verdade Uma toada lindinha Uma letra Olha, tem tudo a ver Essa música Embora tenha tantos anos Era de 1987 Eu fiz essa música Quando a minha mulher Tava grada Da minha primeira filha Margarita Você tá aí Margarita Imaginando como seria A terra dos meus sonhos A cidade dos meus sonhos Onde eu gostaria Que elas crescessem E fossem criadas Aí Mas ela tem tudo a ver Com os dias de hoje Eu vou cantar pra vocês Eu vou ouvir Você precisa Conhecer a minha terra Lá não tem guerra Nem polícia Nem ladrão Não tem partidos De esquerda Todo mundo se respeita Isso que é a constituição E além de tudo Tem mulheres muito lindas Que guardam ainda No olhar a sedução Todos trabalham E se divertem Sem censura E com fartura Pois é repartido o pão Não tem prefeito Não tem prefeito Nem banqueiro Nem banqueiro Nem juiz E no entanto O povo é muito mais feliz Felicidade só se tem Quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando se planta semente Não só na terra Mas no coração da gente Você precisa Conhecer a minha terra No alto da serra Onde a lua Beija o chão Lá não tem muros Nenhum tipo de barreiras Preconceitos Nem fronteiras De país ou religião Num mundo cheio De ternura e alegria Onde o amor floresce Mais a cada dia Crianças crescem Livres, fortes e sadias Entre os amigos Sem correr Nenhum perigo É o paraíso Aqui na terra E eu suponho Que esteja Dentro de cada um A terra Dos meus sonhos Que texto maravilhoso A gente vê Nosso país em frangalhos A cidade onde eu nasci Absolutamente destruída É verdade Você é carioca, né? Agora você vê Isso é uma É uma coisa balsâmica Se cabe isso, né? É verdade Agora você quer ouvir Mais balsamos? Presta atenção No dia 13 É De maio Isso mesmo Em Guarulhos Isso Em junho No dia 3 Está no Clube do Bosco Que lá é americana Americana, é Em julho No dia 12 Vai estar em Guaratuba Guaratuba E qualquer E qualquer coisa Que você precise saber a mais Você vai ter que entrar em SilvioBrito.com.br Isso, isso mesmo Facebook também E tem tudo, né? Tem, SilvioBrito Oficial, né? SilvioBrito Oficial Que é o teu Instagram Ah, então é que Estou viajando por todo o Brasil Rony Com um show, sabe? Chama-se Anos Dourados Então É um show onde eu revivo Tudo aquilo que a gente Admirou A gente era feliz É, sabia É verdade É verdade Não é? É isso Não é, Rubinho Ó, eu queria que vocês Que vocês encerrassem O programa Que Silvio vai fazer isso com Imagina O cara tem programa de televisão Ele sabe como fazer E você também Teve programa de televisão Porque, olha Tá na hora de a gente parar Isso é uma sexta-feira É uma sexta-feira Da paixão de Cristo Então eu quero deixar Pra você Que tá me vendo agora E toda a sua família Uma páscoa maravilhosa Repeta de amor De paz E que você tenha Esse texto Do Silvio Dentro do seu coração A gente se vê na segunda Pra mais um encontro Memorável E meninos Termine o programa Pra mim Beijo Até segunda Obrigado Rony Uma música especial Pro dia de hoje Essa música eu fiz em 1973 Com Romero Pompeu Quem só quer ver Estrelas no céu Fere os pés Das pedras da terra Quem só vive Olhando pro chão Inerte Lamenta A própria vida Quem só vive Olhando pra frente Vai sentir De repente Que o tempo passou E ele não viu Quem só vive Olhando pra trás Não vai ser capaz De renascer Lá sei de cima Lá sei de cima Lá sei de cima